Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com essa maquiagem Que ainda não sei qual vai ser o nome Mas eu usei essa maquiagem esses dias atrás Eu amei E eu usei uma sombra que se chama Marlonet Que é uma cor linda demais Olha Ele é um tom meio Bordeaux, não sei Uva É lindo demais E hoje na pele eu usei aqui a base da Rimmel Que é o Lasting Finish 25 horas Usei o corretivo da MAC NW20 E usei o Complexion Perfection da Elf Que é esse daqui Bom, os demais produtos você vai ver no decorrer do vídeo E tô usando esse brinco lindo da Eudora Boutique Opa, meu cabelo tá... Que é esse daqui Bom, já usei aqui o Perfect Eye Space da P2 Agora eu venho com o Jumbo da NYX E vou aplicar na minha pálpebra Feito isso, eu vou usar aqui uma sombra branca com shimmer Com cintilância Que é essa daqui Essa é a paleta de 88 cores O ar Então eu vou usar essa branquinha E aplico no cantinho Do meu olho Até mais ou menos um terço da minha pálpebra Aproveitando, já vou usar esta sombra aqui Que é um tom beijinho, claro Com o mesmo pincel Eu aplico aqui abaixo da sobrancelha Com o pincel comum de aplicar sombra Eu tô usando essa sombra da Milani Que é o Maronet Número 16 Ele tem um tom bem bonito Olha E então Eu pego ele Aplico a partir Do branquinho De onde eu terminei o branco Até Dois terços do olho Deixando só o cantinho externo aqui Sem preencher E o que eu vou fazer agora? Tá bem marcadinho Vou com o mesmo pincel Eu vou puxando Pra mesclar com o branco Tá? Aí eu vou puxando e mesclando Ficou bem estranho Mas é assim mesmo Tô usando aqui uma sombra preta Da paleta Com o pincel assim de côncavo Eu aplico aqui no cantinho A sombra preta Marcando bem o canto externo E esfumando um pouco pra dentro Pra se mesclar Ao tom Do aqui do meio Vou pegar um pincelzinho Pra esfumar E eu vou esfumar bem Essa sombra Mais importante aqui que você consiga esfumar bem Essa sombra, tá? Pra ficar uma coisa mais legal Com a sombra que eu passei na pálpebra Dei no meio da pálpebra Vou pegar o mesmo pincel que eu usei pra aplicar a sombra branquinha E eu vou depositar Aqui, principalmente Aqui no início da minha pálpebra, tá? E dar umas leves espalhadinhas aqui por cima das outras sombras, ó Tá? Mas o foco principal do brilho É você colocar aqui no canto E bem aqui no cantinho da lágrima Tá? E aí Bom, agora eu vou terminar aqui com o blush. O blush que eu tô usando da Abelha Rainha também, é o rosa boneca. Só mesmo pra dar aquela coradinha, porque eu já usei o bronzer pra fazer o contorno. E nos lábios eu tô usando hoje o batom da MAC, que é o Please Me. Tá aqui, esse daqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Um grande beijo. Tchau, tchau.